Eu Gostava de Morar Nas águas furtadas do céu Para poder vir brilhar Nas estrelas sobre o breu Vir a terra lá de cima Tão redonda e colorida De uma leve nebulina Suavemente envolvida Eu Gostava de Morar Nas águas furtadas do céu Tive o soco no vizinho E pedia-lhe um raiozinho Tive o soco no vizinho E pedia-lhe um raiozinho Para aquecer a minha vida Que eu dou um pouco a refecida Para aquecer a minha vida Que eu dou um pouco a refecida Eu Gostava de Morar Nas águas furtadas do céu Para poder viajar Sobre a cauda do cometa De planeta em planeta Até ao mundo dos mundos De planeta em planeta E pedia-lhe um pouco a refecida E pedia-lhe um pouco a refecida Eu Gostava de Morar Nas águas furtadas do céu Mas morar na mesma rua Quando também mora a lua Mas morar na mesma rua Quando também mora a lua Que é atraente e fascinante E que inspira tanta trova De crescente, aminguante Mela cheia e sempre nova Eu Gostava de Morar Nas águas furtadas do céu Para poder viajar Sobre a cauda do cometa De planeta em planeta Até ao mundo dos mundos De planeta em planeta Até ao mundo dos mundos E planeta em planeta E planeta em planeta E planeta na planeta temporária E Deus segura Eu Gostava de Morar Nas águas voltadas do céu Ver o héroe para a janela Ver tudo que a vista alcança Ver o héroe para a janela Ver tudo que a vista alcança Ver mais longe com a estrela Um olhar de uma criança Ver mais longe com a estrela Um olhar de uma criança Eu gostava de olhar Nas águas voltadas do céu Eu gostava de olhar de uma criança